Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e como vocês estão aí a ver, vou fazer esta delícia aqui, camarões com molho de cerveja. Espero que gostem aqui desta receita, já sabem, se acham interessante aqui o canal, inscrevam-se e vamos ao passo a passo. E deixem o vosso like, compartilhem o vídeo e estejam mesmo à vontade. Começo aqui, tenho 1kg de camarão, começo por descascar o camarão e tirar aqui aquela tripazinha que tem e vou fazer isso a todos os camarões, tá? Porque eu acho que é horrível servir uns camarões e que não estejam limpos. Então esta é a maneira mais fácil de nós limparmos o camarão, por isso vamos lá limpar os camarõezitos e depois vamos limpar os camarões e vamos tirar esta tripita aqui, é esta que nós queremos tirar. Então vamos tirar isto tudo, depois vou passá-los por água. E são, eu descongelei-os e é muito fácil tirar aqui a casca, tá? É só mesmo puxar, tirar as cascas, com uma faca cortar aqui o lombo e tiramos a nossa tripinha. Por isso vamos fazê-la todos e já estamos e volto já aqui para falar um bocadinho com vocês. Continuar a nossa receita, é muito fácil esta receita e tem muito poucos, leva muito poucos ingredientes. Por isso vamos lá ao nosso passo a passo. Agora que os nossos camarões estão todos limpos, está na hora de pormos uma frigideira. Esta aqui é daquelas tipo chinesas, assim bastante grandes. Ele está bem quente e agora coloquei-lhe 3 colheres de azeite. E agora vou colocar a manteiga e para derreter aqui a manteiga, tá? Quando a manteiga estiver derretida, vou já colocar 3 dentes de alho. Os meus alhos são pequeninos, mas se vocês quiserem podem colocar só 2 ou só 1. E agora mexo aqui e vou meter os meus alhos. E pego numa faca, corto esta parte do fundo e eu gosto de colocar também tudo, tá? Mesmo aquela parte que fica por dentro. Coloco o resto e vou mexendo para não deixar queimar o nosso alho, tá? E agora boto todo o resto que estava ali dentro e eu coloco igual. E mexo aqui e coloco já os nossos camarões. Deixo aqui os camarões por 2 minutos. E em seguida, é muito fácil, vou deixar aqui os camarões repousar para soltar todo o suco que tenham e ficar aquele molho maravilhoso. E depois venho aqui mostrar-vos a minha teletampa e depois... Agora deixo aqui e já venho aqui voltar a falar com vocês. Já passou mais 2 minutos e agora está na hora sim de colocar a nossa cerveja. Eu vou colocar uma cerveja Sagres, ou Superbox. É Superbox, pensei que era Sagres, mas é Superbox. E agora vou deixar aqui por mais 5 minutos, também tapado. Passou os 5 minutos e agora está na hora de colocar o nosso piripir. E vou colocar uma colherzinha de sal. O sal é a gosto, tá? Vocês colocam o sal que vocês quiserem. E é praticamente isto a nossa receita. E agora boto a tapar e espero mais 2, 3 minutos. Em 2, 3 minutos está pronto os nossos camarões a ser servidos. Gente, agora está na hora de colocar a travessa. E coloco aqui os meus camarões. E agora vou colocar só um bocadinho de salsa, porque eu amo salsa assim, picadinha por cima. E agora vou colocar só um limão. E está pronto o nosso... Os nossos camarões. Por isso espero que gostaram. Mete só um limão em cada lado. Por isso o gosto de prato é para duas pessoas. É para mim e para o Bruno. E cada um que meta o limão que quiser no seu prato, tá? Por isso foram mais esta receita que vos trouxe hoje. Espero que gostaram de estar na minha companhia. Já sabe, logo vai haver outro vídeo aqui no canal. Por isso um big beijo e até logo. Aqui está o nosso limão. E nós servimos depois. Este foi assim que foi apresentado o nosso prato de camarão com cerveja. Por isso um big beijo. E já sabem, até logo. Obrigada por estarem dessa parte.